Bom dia! A arte de colher flores. Quando apostam na guerra, devemos acreditar na paz. A paz sente medo quando o futuro é ameaçador, mas não se deixa intimidar. A paz tem vontade de revidar a ofensa, mas pensa nos prejuízos da violência. A paz não tem derrotados, apenas vencedores. É a guerra que conta os feridos nos dois lados. A paz não pisa sobre cadáveres, porque cura os feridos. A paz não sente um aperto na garganta, mas gargalha na liberdade. A paz não é a ausência de conflito, mas o triunfo sobre ele. A paz não é para os fracos, mas para os fortes. A paz é espiritual, contra a guerra, que é carnal. A paz não conspira, não mente, não trapaceia, não ataca, não mata. A paz pode ficar temporariamente perturbada, mas olha para as promessas do Deus eterno e se recompõe. A paz segue o exemplo de Jesus, que perdoou até o fim, porque amou até o fim. A paz é serena, porque sente o Espírito Santo ao seu lado. A paz tem certeza que está do lado certo. A paz gera felicidade para quem a promove. A paz é exclusiva para quem sabe o que é o amor. A paz acontece quando se perdoa. A paz se faz entre espinhos para colher flores. A paz é a bênção de que mais precisamos. É para ser aceita, buscada, celebrada, demonstrada, exaltada. A paz. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lembro a sabedoria de provérbios. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Bom dia! Bom dia!